Vai ser rápido assim, como está dizendo o Flávio Dino? É evidente, é evidente, já todo mundo sabia que isso daí ia acabar com o Bolsonaro sendo indiciado e é o que vai acontecer. O que tem a mais aí um pouco, que as pessoas não estão falando muito, é que também será indiciado, muito provavelmente, segundo o que me disseram, o almirante. O almirante Bento participou ativamente e o indiciamento dos dois permitirá que mais adiante fique mais claro o Bento Albuquerque volta atrás ou não em dizer, vem cá, ele declarou no balcão do aeroporto que as joias eram para a então primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Depois ele disse, não sei se era para a primeira-dama, acho que não, era uma coisa de estar, quer dizer, ele voltou um pouco atrás. E o Bolsonaro está dizendo, olha, eu não soube dessas joias, fui saber um ano depois. Ou seja, ele está jogando no colo do Bento Albuquerque e o Bento agora vai acabar sendo indiciado por causa disso. Porque se o Bolsonaro não soube, então é o Bento que quis ficar com as joias? Provavelmente não. O Bolsonaro soube e o Bento estava ali intermediando. Então, agora, os dois vão ter indiciados que se explicar, que chegar a uma conclusão. Provavelmente vão brigar no meio do caminho. Porque um está tentando jogar para cima do outro, não, um para cima do outro não. O Bolsonaro tentando jogar para cima do Bento e o Bento tentando se sair como pode. Agora ele vai ter que entregar tudo ou leva a culpa também. Então, muito provavelmente, os dois estão sendo indiciados. E o Mauro Cid pode ficar como sendo quem mandou, ele falou que recebeu ordem do Bolsonaro para mandar pegar o material. E o Bolsonaro acabou assumindo, em parte, o que de início ele pensava em negar. E o Bolsonaro tentando jogar para cima do Bento tentando jogar para cima do Bento tentando jogar.